Música Voltamos ao vivo e depois do penteado feito em cabelo cacheado, a especialista aqui, a Meia, vai ensinar penteados mais simples para cabelos lisos, né Meia? Explica rapidinho pra gente. Como eu estava falando, quando nós não temos o tempo necessário pra irmos ao salão, eu sempre recomendo acessórios. Penteado também sem acessórios, ele fica uma coisa muito crua, ele não existe, ele não aparece. Não ganha brilho, né? Não ganha brilho, né? E tudo dá dependendo glamour. Então assim, eu recomendo sempre, vão atrás, procurem acessórios, coisas pequenas, simples e baratas, não precisa ser coisa muito chique, tá? Vamos virar aqui de costas. Eu preparei esse cabelo rapidinho. Vamos, olha só, aqui ele não aparece nada, né? Não tem nada nesse cabelo. Porém, com o auxílio de grampos e alguns detalhes. Segura aqui pra mim, por favor. Olha a diferença. É tudo rapidinho, né Meia? Muito rápido. Já ganhou outra coisa, né? Olha só, olha a diferença desse cabelo. Não usei fixador, porque todo mundo diz assim, ai, não tem em casa, não tem como fazer. Não tem problema. Qualquer coisinha faz a diferença. E esses acessórios é bom, porque não custa muito caro, né, Meia? Nem sempre a gente tá com dinheiro. Com dinheiro, nem sempre tem disponibilidade. Olha a diferença. E o verde tá super em alta. Ah, vai pra um casamento, pra uma formatura. Olha essa trança, como ela é linda. Trança ainda tá em alta. Por mais que muitas pessoas pensem que ela esteja fora de moda, trança tá super em alta, viu? Olha só, baratinho, R$ 1,50, tá? Vou falar o preço que todo mundo acha que é. Olha a diferença que vai ficar esse cabelo. Já deu outra vida a trança, que tá super em alta, como você disse, né, Meia? Muito em alta. Ainda tá em alta a trança. Gente, vale a pena ainda investir nela? Noivas. Olha como fica lindo esse cabelo. Bacana. Vamos pra próxima modelo, Meia? Ah, essa outra modelo também é interessante. Aqui, gente, também não é cabelo de verdade, tá bom? Assim como o meu. Assim como o seu. É a Flick. Olha que lindo. Eu simplesmente fiz um rabo de cavalo mais alto e fui distribuindo esses pequenos cupos. Daí a gente vai atrás disso aqui, ó. Tão simplesinho também, pro dia a dia, assim, pra uma discoteca, pra uma balada. Do aniversário de 15 anos, que as meninas adoram aparecer. Olha a diferença que vai ficando. Tá que eu acho engraçado. Vai também super em conta acessível esse acessório, né? Super, super baratinho. Essa é a proposta do Meio de Revista, trazer dicas que caibam no bolso de todo mundo. Olha o brilho que deu no cabelo. Bacana, Meio. Super experiente. Obrigada. As meninas continuam aqui. Daqui a pouco a gente mostra mais o desfile aí dos cabelos. Meio, obrigada pelas dicas. Você também. E agora a gente vai falar de um assunto sério. Cair de maduro, isso é coisa pra fruta, porque os nossos velhinhos merecem todo o cuidado e respeito. E sabemos que quando a idade chega, é normal que o corpo já não tenha mais a mesma resistência. A estrutura óssea e principalmente a musculatura dão claros sinais de desgaste físico. Subir escadas, tomar banho e até aquele tapetinho que enfeita a casa da gente podem ser bastante perigosos para as pessoas com mais de 60 anos. Como contam os repórteres Suelen Ribeiro e Jairo Lopes. Um acidente na escada de casa deixou a dona Terezinha assim. Há quatro meses ela teve uma fratura no pé e agora está tratando com fisioterapia. É uma recuperação mais lenta no caso dela? Devido a ser uma fratura que não está totalmente consolidada, né? Então tem assim um processo mais longo devido a isso, entendeu? A gente tem que trabalhar primeiro a questão da dor, melhorar o quadro de dor dela para a gente poder mobilizar um pouco. Para que ela possa voltar às atividades de vida diária dela normalmente. Então a gente espera pelo menos que essa dor dela passe mais para que a gente comece a trabalhar mais exercícios, entendeu? Porque a partir do momento que ela começa a fazer exercícios vai ser mais rápido, entendeu? Ela se recuperar. Então, dona Terezinha, como foi esse acidente que a senhora teve? Foi aí na sua casa? Foi. Eu precisei ir no segundo piso porque eu ia ver uma neta que dorme comigo, né? E no terceiro degrau eu escorreguei. Pensei que era uma coisa leve, mas caí sentada em cima do pé e fui descendo, né? Aí não me levantei mais. Mas como fazer para driblar o problema? É preciso evitar quedas e acidentes, principalmente dentro de casa. Nós trouxemos a Vivian até a casa da dona Francisca Albuquerque para mostrar alguns cuidados que os idosos devem ter dentro de casa. E já na entrada nós constatamos, olha só, uma escada de caracol. Vivian, qual o perigo que uma escada de caracol tem para uma pessoa idosa? Ela pode causar desequilíbrio e a queda, né? No caso seria uma escada normal, pois a de caracol, ela pode causar tontura. Dona Francisca, a senhora sobe todo dia essas escadas aqui de caracol? Sim, eu subo e desço todos os dias, de manhã e à tarde. Nunca se machucou? Não, graças a Deus nunca me machuquei. Tem muito cuidado, né? Tem muito cuidado, também desço com muito cuidado quando está chovendo. Às vezes eu tenho até que trocar o sapato, porque eu tenho sapato que é liso, mais liso que o outro, né? E às vezes eu tenho que descer até descalça, porque eu tenho medo de escorregar e correr o perigo de cair, né? Vivian, tem muita gente que não dá valor ao corrimão, mas é um item indispensável, né? Segurança. Ele é primordial, principalmente para o idoso, pois ele é o ponto de sustentação, né? Vencido o desafio de subir a escada de caracol, nós vamos agora entrar aqui na casa da Dona Francisca e saber o que tem aqui de perigoso para ela. Aqui, nós estamos na sala, já vi que tem um tapetinho aqui, né, Vivian? Esse tapete aqui é perigoso, é um pouquinho alto. Tapete, objetos na sala, tudo isso, ele vai acarretar riscos ao idoso, a queda, né? As fraturas em idosos são, assim, mais difíceis, tem uma recuperação mais demorada? É mais difícil pelo fato de ter perda óssea, perda de cálcio. Então, o idoso, ele é mais propenso à queda, pelo desequilíbrio e também à recuperação. Essa escada aqui seria mais segura em relação à escada de caracol? Mesmo assim, ela ainda tem riscos, essa escada. Entre essa escada e a escada de caracol, essa é a melhor. Só que, nesse caso, ela está inadequada, ela está sem proteção. Então, como o piso, ele é escorregadio, ele não é antiderrapante, se estiver molhado, ela pode escorregar, como não tem proteção, e cair. Nós vamos entrar agora aqui no banheiro da Dona Francisca para saber, né, o que que tem aqui que pode ser algum problema para ela. Tapete, de novo. Tapete, novamente, causando risco, né, a queda. Esses tapetes aqui, eles são perigosos, porque eles têm uma bordinha. Pessoas que não conseguem viver sem tapete. Existe tapete específico para banheiro. Ele é aderente, tá? Antiderrapante. Aqui na área onde a Dona Francisca toma o banho dela, o que que precisa ser adequado aqui, melhor? Uma barra de apoio. Caso falte equilíbrio, tontura, qualquer coisa, ela tem uma barra de apoio para segurar e evitar essa queda. Tá indo do quarto dela, uma área aberta, que é alta, no segundo andar, né, da casa. Então, ela precisa ter um pouco mais de atenção aqui, né, Vivian? Porque é bem arriscado e é bem alto. É bem arriscado. Depois não tem a proteção, né, uma área aberta. Ela pode ficar tonta, passar direto, né, e causar até um acidente maior. Nós já conhecemos a casa da Dona Francisca e isso foi uma forma de alertar você, que é idoso e também mora sozinho ou que mora com parentes, para ter alguns cuidados. Dona Francisca, muito obrigada, tá, por ter mostrado a sua casa, ter ajudado também outras pessoas. A senhora que nunca se acidentou, mas está ajudando outras pessoas a tomar alguns cuidados, né? Com certeza. Algumas coisas estão erradas na minha casa, mas com certeza daqui para frente eu vou tomar mais cuidado. Ok. É isso aí, né, Vivian? Cuidado e atenção sempre. Sempre. Cuidado com o seu idoso. Evitar tapete, objeto, iluminação. Entendeu? Vamos evitar esses riscos de queda. Tá certo. Bom, a gente fica por aqui, então. Obrigada, Yasuelen, pela bela reportagem. Realmente, os nossos velhinhos merecem toda a atenção e cuidado, principalmente dentro de casa, né? O nosso cantinho, que tem que ser só de felicidade e saúde. Antes de chamar o intervalo, eu quero reforçar aqui a promoção de hoje. Concorra a este CD da cantora Mirtes, que está aqui animando o programa desta sexta-feira, 3, 2, 15, 26, 16. E como a gente está falando de cabelo, as dicas de penteados para você arrasar, também tem promoção. Concorra a 20% de desconto no tratamento de nanokeratina, tá bom? Daqui a pouquinho, um bate-papo com a cantora Mirtes Melo. As atrações do programa Fala Aí e vamos saber como é que ficaram os penteados feitos ao vivo aqui no estúdio. Além, é claro, do resultado da promoção. Então, até já! Quis dizer mulher e falei canção Quis dizer Manaus e falei poesia Quis pensar nos homens, mas só tu me vinhas Eu da vida louca, eu da vida minha Música, 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 música vou voar É muito bom ouvir alguém dizer que te ama Participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música Essas são situações normais Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir Consulte um médico e faça uma avaliação auditiva Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou pra melhor Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas Avenida Constantino Nery, 957, Centro Manaus Música, comenzar